Vamos fazer a volta agora e até o museu da manhã Se duvidar vai dar mais uma horinha andando de bicicleta ainda Bom, aqui está na direção do vento, pelo menos é mais gostoso de andar A ponte do Legão Eu quero achar um lugar aqui no Rio para usar o drone também, cara Esses lugares aqui não pode usar A equipa dos helicópteros É uma república rio-grandense ali, parece a bandeira do Rio Grande do Sul Barraca da Ana Eu imaginei algo chamado Barraca do Inca, mano A primeira coisa que eu notei quando eu cheguei aqui em Copacabana Me lembrou muito da cidade do México ali em cima E as ruas eram bem harmonizadas ali naquela parte, pelo menos o bairro que eu fiquei lá na cidade do México Acho que é Juárez, não lembro agora Me lembrou um pouquinho Lá na cidade do México também as ruas são bem mais largas também Lá na cidade do México também as ruas são bem mais largas também Leblon Sinto muito aí a vocês, mas eu não vou ir para a água não É, eu não vou ir para a água não E agora eu vou ir para o Rio Grande do Sul O disto alto do Rio Grande do Sul O Diabo architectural do Milky Way burn us W semi-thenth Rindicí vence aالم A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Carlinhos 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 Fica aí com o garrito Olha, essa barca do Itaú aqui é que eles querem me cobrar 45 minutos apenas por 4 dias Aí fica meio complicado fazer tudo hoje Eu acho que eu vou pagar 50 centavos por minuto depois do que eu fiz o negócio Trostes E as coisas que eu tô procurando arregar E as coisas que eu tô procurando E as coisas que você pode chamar E as coisas que eu tô procurando E as coisas que eu tô procurando A CIDADE NOVA 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 E aí o Ipanema e e e aí e se tiver uma barraca escrita limonada bem grande eu vou lá e com Samba o clásico ou o outro? o clásico ou o outro? Rio de Janeiro a bíblia a o o a a o a o bau um biscoito Pô, se eu tivesse um sotaque no Oeste, eu também preferiria falar Biscoito do que Bolacha Biscoito É uma estátua ali de um cara com um violão Pô, queria muito vinte de bicicleta aqui, mas acho que não pode Pô, queria muito vinte de bicicleta aqui, mas me aham Amém. 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 Aquele pendrive com o Eduard Maia Stereo Low. Amém. 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 Aquele MP3 player perdido de 2010. O Eduard Maia Stereo Low. Amém. 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 Communautos, o Dky FM. Amém. 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 O que você é engraçado indetto? O YouTube parece que tem muito flamenguista lá, tá ligado? Porque todo mundo usando roupa bobo negra Eu acho que é do Flamengo, né? O meu escritório é na praia Tô esquecendo como é que é a pronúncia do R, tá ligado? Praia GoPro Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se hoje está fechado ali, hoje é um bom dia para fazer esses vídeos, né? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É o Papo Padrão do Carioca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.